Olá pessoal, eu sou o Lucas Thomas. Nessa videoaula eu quero te mostrar como adquirir uma licença gratuita do LUM, que é essa ferramenta que eu estou usando para gravar videoaulas. Pessoal, essa ferramenta, você tem uma cota gratuita aí, você pode gravar videoaulas com uma limitação de 5 minutos. Só que com a licença educacional, você pode gravar videoaulas mais longas, tá certo? Bem, presta muita atenção aí, vou mostrar para vocês o passo a passo. A primeira coisa que você vai fazer, e para exemplificar isso, eu vou abrir uma guia anônima aqui, e vou digitar o seguinte, L-O-O-M, LUM, L-O-O-M ponto com. Inicialmente, ele vai pedir para você fazer login com uma conta, tá? Gente, vocês precisam estar utilizando uma conta institucional, ou seja, arroba seduc.feira de santana, tá certo? Então, eu vou dizer aqui que eu vou logar com minha conta Google. Se você já tiver com a conta logada, ele vai te sugerir. Eu vou usar uma nova conta. Pronto. Coloquei o e-mail e a senha. Você vai aceitar os termos de uso. E neste momento, você vai dizer que você quer utilizar o LUM como um professor, essa teacher. Se você quiser traduzir isso aqui, gente, botão direito do seu mouse, sobre essa área branca, traduzir para o português, tá certo? Continuar. Ele vai reconhecer que já tem alguém na minha instituição, ou seja, alguém na Secretaria de Educação já está usando, está perguntando se você quer pedir para essa pessoa para entrar no time dela. Nesse caso, eu vou selecionar aqui, criar um novo workspace. Coloque o seu nome, o nome do seu workspace, no caso. Pode ignorar isso aqui. Vou fazer um convite para outros colegas. Nesse momento, vamos ignorar que não é o objetivo. E agora, ele está pedindo para você instalar. Eu vou clicar aqui no LUM, só para te levar para a tela inicial. Bem, você fez o cadastro. O primeiro passo está aí. É só você fazer o cadastro, tá certo? Se ficar uma coisinha diferente ou outra ali, você dá uma lida, traduz o português, mas você faz o seu cadastro e chega nessa tela. Chegou aqui, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai sair. Vou clicar aqui nessa bolinha, onde está a primeira letra do meu nome aqui. Eu vou clicar em Sign Out. Ou seja, sair. Vou fazer logout, vou deslogar da minha conta aqui. E aí, ele vai me levar para essa tela aqui. É aqui que a gente tem que chegar. Tá certo? Lá embaixo, pessoal, bem escondidinho, lá embaixo, você vai descer a tela do site inteira, lá para baixo. Você vai ver uma opção chamada LUM for Education. LUM para Educação. Clica nisso daqui. E aqui, vamos fazer o seguinte. Presta atenção. Ele está pedindo para você verificar. Olha, verificar a conta educacional. Clica aqui. Ele vai te dar alguns informes que só vai ser liberado se você fizer parte de uma instituição que trabalha com alunos no Fundamental. Vamos iniciar. Continuar. Você tem conta? Você vai dizer que sim. Você acabou de cadastrar. Não vai aceitar Gmail, Altmail. Essas contas comuns. Tá certo? Reforçando. Tem que estar com a conta institucional. E aqui, pessoal, você vai colocar a tua conta, tá certo? Você vai colocar a sua conta institucional. Conta institucional, aquela que tem arroba seduc aqui. Beleza? Clique em OK. Qual é o nome da escola? Você vai colocar Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. E aí, gente, muita atenção. Ele pede o site da escola. O que você vai fazer? Secretaria Municipal. Vai no Google e pesquisa. Municipal de Educação de Feira de Santana. Pega o link do site da Prefeitura, da página da Secretaria de Educação. Isso é crucial, tá certo? Pega esse link aqui. E cola aqui. Só um detalhe. Ele tá pedindo HTTPS. Sim, pessoal. Muita atenção aqui, tá? Se não tiver HTTPS aqui, ele não vai aceitar. Tem que ter HTTPS. Não esse HTTP aqui. O S é de seguro. Você vem aqui e coloca HTTPS. Vou até testar aqui pra ver se tá certinho. Olha lá. Agora tá com um cadeadinho, tá vendo? Isso é crucial, tá bem? Coloca esse S no final aqui do HTTP e vai em OK. Vai continuar. E aqui ele tá te dizendo que se der tudo certo, você vai poder confirmar lá na tela de Billing, que é a tela do pagamento. Prontinho. Você vai aguardar agora. Ele diz que pode até em sete dias, mas geralmente é bem rapidinho. Ele vai liberar pra vocês, tá bom? Com isso daqui, você vai agora fazer o quê? Você vai monitorar a sua caixa de entrada. E ele já liberou a minha conta. Olha que bacana. Eu já tô com a licença educacional. Agora eu posso gravar a videoaula à vontade. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Economizamos aí 10 dólares mensais. 56 reais, mais ou menos, tá? Um forte abraço. Até a próxima videoaula.